Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de gêneros Há meros devaneios todos a me torturar Fotografias recortadas em jornais e folhas, a mil dias Eu vou te jogar um pão de guardar confete Eu vou te jogar um pão de guardar confete Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão de ser Há tantas violetas velhos sem um colibre Queria usar, quem sabe, uma camisa de força Onde vemos, mas não vou ousar de nós, apenas um cigarro Tendo-me beijar e assando-se o meu batom Agora pego no caminhão Na luna ou a local de outra vez Pra sempre fui acolhentado No seu calcanhar Meus vinte anos e boy That's all my baby Pra te explicar Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro É eu vou me beijar Gastando assim o meu batom Quando o pano dos confetes Já passou meu cartão E se explicar por que messas É um assunto popular Não mais, estou indo embora Não mais, estou indo embora Bem, 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 bem Não mais, estou indo embora Não mais Não mais, estou indo embora Não mais, estou indo embora Vento, vento em minha, me leve para as portas dos céus Vou puxar as barras de Deus Vento, vento em minha, me leve para onde nasce a chuva Vento, vento em minha, me leve para as portas dos céus Vento, vento em minha, me leve para as portas dos céus Vento, vento em minha, me leve para as portas dos céus Me leve para as portas dos céus Vento, vento em minha, me leve para as portas dos céus Vento, vento em minha, me leve para as portas dos céus Vento em minha, me leve para as portas dos céus Vento, vento em minha, me leve para as portas dos céus Vento, vento em minha, me leve para as portas dos céus Vento, vento em minha, me leve para as portas dos céus Vento, vento em minha, me leve para as portas dos céus Vento, vento em minha, me leve para as portas dos céus